Começa agora, o Jornal André Amorim, o Jornal é cheio de notícias até o fim, no comando, André Amorim. O Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Jornal André Amorim. 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 Hum, tem cerveza? Ah, tem sim. E o Jornal André Amorim. E o Jornal André Amorim. A notícia mais grande do dia. Apoteose de votos. O Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim. Niterói. O Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim. Já o Zito não passou para o segundo turno em Caxias. 0,curar e o Jornal André Amorim. Em Petrópolis. Bernardo Rossi do PMDB. 44,73%. Paulo Lustrange. Atual Prefeito Petrópolis. Pelo PT. 38,06%. São Gonçalo. Adolfo Konder, do PT, candidato a prefeito Aparecida Aparecer, 41,65%. E Nilton Moulin, do PR, que foi vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, na chapa do Eduardo Paes, na primeira vez que o Eduardo Paes foi eleito prefeito da cidade, em 2008, 25,22%. Nilton Moulin concorrendo com Adolfo Konder, que está na frente. Volta Redonda, Neto, candidato a reeleição, 49,6% pelo PMDB. Neto quer voltar a ser prefeito de Volta Redonda, aliás. Está ganhando o zoinho, vai ter segundo turno em Volta Redonda. Vai enfrentar o zoinho do PR, 42,93%. Muito bem. Veia a dor. Listão de eleitos no Rio, Baixada e interior. Veja também os candidatos mais votados nas principais cidades, entre as páginas 12 e 14 de O Dia, nas páginas 22, 23, 28 e 29, também do seu Jornal do Dia. Na página 11, na sessão de eleições, César Maia fica em terceiro, com a vereadora, atrás de Rosa Fernandes, que foi minha candidata à vereadora, e Luiz Antônio Guaraná. Acho que é a Luiz Antônio Guaraná. Inclusive, Rosa Fernandes, né, ela faz um ótimo trabalho pela zona da Leopoldina, né, que é a minha zona, né. Rosa Fernandes mereceu a primeira colocação, na vereança no Rio de Janeiro. Nas páginas 36 e 37, na sessão de eleições, PSB vencem Belo Horizonte e Recife, e 17 capitais voltam às lunas dia 28, inclusive São Paulo, né. Nas páginas 34 e 35, na sessão de eleições, virada a paulistana, Serra e Haddad, José Serra e Fernando Haddad, que foi ministro da educação no governo Lula, né, vão para o segundo turno. Nas páginas 52 e... Ah, e o Celso Ussomano, hein, está fora do segundo turno, hein. Ele que chegou a liderar as pesquisas, ó, caiu. Mas, estando bom para ambas as partes, né, como diz o próprio Celso Ussomano, há quem diga que ele vá, ainda hoje, né, escolher em quem ele vai... Aliás, em quem... Aliás, quem ele vai apoiar, né. Nas páginas 52 e 53, na sessão de AD, Nanda Costa cai em armadilha, na novela Salve Jorge, que é a próxima novela das nove da Globo, e diz... É muito triste. E agora, as notícias do site Ufuxico. E a última... Ah, não, a última vez e mais tarde. Depois de votar, Suzana Pires curte o dia na praia. A atriz aproveita a tarde de sol no Rio. Depois de cumprir o seu dever de cidadã votando, Suzana Pires aproveitou a tarde de ontem, domingo 17, para curtir o sol. Ao lado do namorado Diogo Saco, a intérprete de Rory de Gabriela exibiu suas curvas nas alias da praia, no Rio de Janeiro. Aliás, ela estava usando um biquíni rosa. E olha, um biquíni fio dental. Só que não se animem muito não, porque ela estava com o namorado na praia. É, é verdade. Bom, muito bem. Outra notícia aqui. Facebook chega a um bilhão de usuários e lança vídeo dirigido por cineasta mexicano. Alejandro Gonçalves, em árbitro, dirige o clipe de agradecimento. The Things That Connect Us. Para celebrar a marca de um bilhão de usuários do Facebook, a companhia lançou um vídeo de agradecimento dirigido pelo cineasta mexicano Alejandro Gonçalves, em árbitro. O vídeo é o primeiro comercial do Facebook e se chama The Things That Connect Us, as coisas que nos unem, e será lançado em pelo menos três países, incluindo o Brasil, México, Estados Unidos, Espanha e Rússia. O clipe foi criado pela agência Widen Kennedy, ou o Widen Kennedy, né, que por sua vez escolheu Inárritu para dirigir. A produção dura 90 segundos e mostra analogias entre objetos, como cadeiras, aviões e pontes, com os quais se pode criar uma conexão, assim como fazem algumas funções no Facebook. A ferramenta criada por Mark Zuckerberg tinha 25 milhões de usuários em 2006, 50 milhões em 2007, 100 milhões em 2008, e em julho de 2010 já havia superado 500 milhões. É uma das redes sociais mais exitosas da internet. Aliás, eu estou no Facebook, viu? É André Luiz de Amorim, tá? André Luiz com S, é, e é Amorim com M de mamãe, é. No Facebook, é. Evanescense, e a última do Jornal André Luiz, Evanescense anima os rock e os paulistanos. Banda se apresentou neste domingo, quer dizer, ontem, né, dia 7, em São Paulo. Considerada uma das mais populares bandas de rock da atualidade, o Evanescense está de volta ao Brasil com a turnê de seu mais recente álbum, o homônimo Evanescense. Depois de passar por Porto Alegre, dia 4, e Rio de Janeiro, dia 6, foi anteontem, né, A banda, liderada pela vocalista Emily, agitou São Paulo neste domingo. Quer dizer, ontem, né, domingo. No espaço das Américas, os rock e os americanos levaram à loucura os amantes do estilo musical. Vencedores de dois prêmios Grammy, e com cerca de 25 milhões de cópias em 5 álbuns vendidos em todo o mundo, o grupo fez o público paulistão pular ao som de seus maiores hits. A banda segue com sua turnê pelo país. No dia 11, será a vez do Recife, e no dia 13, eles encerram em Fortaleza. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 2115, de hoje, segunda-feira, 8 de outubro de 2012, fico pra vocês, um forte abraço, e até amanhã, se vocês pensaram. Tchau, pessoal, a gente se inscreveu aqui, e eu vou te amo com a vida abençoada e abençoada. O verdade é de ligar contigo, hein? Assim é a Bampai. Fui. Tchau, tchau, tchau. Aliás, eu, hoje, fui ao Ministério Crescendo em Graça de Caxias, viu? O pessoal me recebeu muito bem lá, viu? Abração ao colaborador Lima Santos e a toda a equipe do Ministério C.E.G. de Caxias, Crescendo em Graça de Caxias. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL